Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E alegria. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Agradeço ao reverendo Fábio pela oportunidade, reverendo Robson e o querido Conselho da Igreja Presideriana do Guaradois. A minha alma se alegra muito estar nesta noite com os irmãos comungando e juntos adorando e continuaremos a adorar o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Então abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu convido encarecidamente que os irmãos fiquem de pé para que leamos a palavra do Senhor. E peço que você me acompanhe a leitura que farei. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1, que passo a ler. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E de constituir profeta as nações. Então lhe disse eu, Ah, Senhor Deus, Eis que não sei falar, Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, Porque eu sou contigo para te livrar, Diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, Tocou-me na boca, E o Senhor me disse, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, Para arrancares e derribares, Para destruíres e arruinares, E também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, O que vês tu, Jeremias? Respondi, Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, Vixe-se bem, Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo, Que vês? Eu respondi, Vejo uma panela ao fogo, Cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, Diz o Senhor, E virão e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, E contra todos os seus muros em redor e contra as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, Por causa de toda a malícia deles, Pois me deixaram a mim, E queimaram incenso a deuses estranhos, E adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, singe os lombos, Dispõe-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar, Não te espantes diante deles, Para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, Por coluna de ferro e por muros de bronze, Contra todo o país, Contra os reis de Judá, Contra os seus príncipes, Contra os seus sacerdotes, E contra o seu povo, Pelejarão contra ti, Mas não prevalecerão, Porque eu sou contigo, Diz o Senhor, Para te livrar. Oremos mais uma vez. Pai, Mais uma vez aqui estou, Rogando ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia, Assim como o teu servo orou, Eu oro ao Senhor. Tenha compaixão, Deus, Eu me lanço aos teus pés, E me prosto diante da tua santidade, Reconhecendo que sou pecador. Mas de forma atrevida, Eu peço ao Senhor, Usa-me para a glória do teu nome. E eu peço ao Senhor, Que o nome de Jesus Cristo, O teu santo filho, Ó Deus, Seja conhecido, Temido, E respeitado no nosso meio. É a oração que faço a ti, No nome do Senhor. Amém. Podeis assentar, Queridos irmãos. Meus amados irmãos, O Antigo Testamento é um grande desafio. Toda vez que iniciamos uma leitura, Da Bíblia, Iniciamos o livro do Gênesis, Muitos são guerreiros, E conseguem passar pelos patriarcas, Mas quando chegam no deserto, Alguns morrem, E não continuam a leitura. Então é um grande desafio, Entendermos o contexto geral do Antigo Testamento. E aqui eu quero fazer uma conexão, Partindo do período que houve a divisão, Dos reinos do norte e o reino do sul. Depois que Salomão morreu, Seu filho Roboão, Juntamente com outro conhecido como Jeroboão, Devido a uma questão política, financeira, Deu-se início a divisão dos reinos. E de fato, Não podemos simplesmente taxar Que a divisão se deu por questões, Tributárias, Mas a mão do Senhor estava operando, Naquele assunto. Então, Roboão ficou responsável, Pelo reino do sul, Que incluía Judá e Benjamim. O reino do norte, Ficou dominado, Por Jeroboão, Conhecido como o reino de Israel, Que eram as outras dez tribos. Desse momento em diante, Jeroboão se entregou, Totalmente à idolatria. O reino de Israel, O reino do norte, Se entregou completamente à idolatria. O reino do norte, Tiveram dezenove reis. Esses dezenove reis, Todos se corromperam diante do Senhor. Todos fizeram o que era, Mal perante aos olhos do Senhor. Já o reino do sul, O Roboão, Também teve dezenove reis. Desses dezenove reis, Oito fizeram a vontade de Deus. E um deles, Foi conhecido como o jovem Josias. Que fora, Que subiu ao trono, Com aproximadamente oito anos de idade. Mas era um, Menino. Mas um menino inclinado a conhecer, O Senhor seu Deus. E Jeremias, Foi contemporâneo de Josias. Aproximadamente dois anos, Um ano de diferença. Jeremias, Observou e viu, O reavivamento, Que acontecera, No período do rei Josias. E o Quias, Que foi um dos sacerdotes, Que descobriu o livro da lei, E entregou, Ao rei Josias, Não era pai de Jeremias, Como o texto fala, Era outro, E o Quias, Josias, Dominado pela verdade do evangelho, Conclama o povo, A se voltar para Deus. Porque Deus, Já destruíra, O reino do norte, Através dos assírios. O reino do norte, Já não mais existia. Porque todos, Foram levados para o cativeiro, Assírio. Então, Josias vendo aquilo, Ele teme ao Senhor. E para que não caiam no mesmo erro, Ele conclama o povo, Para se arrepender, E buscar ao Senhor. E graças ao bom Deus, A misericórdia alcançou a geração de Josias. Todavia, Uma profetisa chamada Uda, Ela profetizou dizendo, Que Deus, Se agradara de Josias. Todavia, Deus não estende, A profecia para o povo. Mas Deus fala, Eu tenho me agradado de ti, Porque tu, Humilhaste-se perante minha mão, Se arrependeu, Buscou a minha face. Sobre essa geração, Enquanto o teu reinado estiver estabelecido, A minha ira não será derramada. Está em 2 Cronicas 34. Quando Josias, Através de uma batalha, Em Meguido, É assassinado nessa batalha, O rei, Jocás, Assume o reino do sul. E assim que ele assume o reinado, O povo se entrega à idolatria novamente. Isso, Traz alusão, A realidade, Que o avivamento, Que ia acontecer, Através de Josias, Não alcançou, A mais profunda, A alma da população. Parece que tinha sido, Algo muito superficial, No meio do povo, Dos sacerdotes, Dos líderes, Josias era um homem devotado a Deus, Todavia o povo estava banhado pela idolatria, Pelo adutério espiritual, Pelas fragas e pelos costumes que os outros reis tinham estabelecido no reino do sul. E quando Josias morreu, O reavivamento morreu juntamente com ele. Porque não alcançou o âmago do povo. A alma, o coração, a mente, O povo ainda amava a idolatria, Amava o paganismo, Amava desobedecer a lei do Senhor. E é nesse contexto de total idolatria, Onde sacerdotes, líderes, Políticos, A nação como um todo, Estão totalmente desvirtuados, Desviados, Dos caminhos do Senhor. E é nesse período do caos, Que Deus levanta um homem chamado Jeremias. O nome Jeremias significa aquele a quem Jeová chama. E o texto oralido, Apresenta-nos o chamado de Jeremias. E para esse período tenebroso, Esse período, Triste da nação de Israel, Deus levanta um homem, Não para trazer bênçãos, Não para profetizar prosperidade, Mas ele fora conhecido como o profeta do juízo. O profeta, Do exílio, Babilônico que viria. O castigo estava se aproximando. A mensagem de Jeremias, Era a mensagem de arrependimento, De contrição. Para que eles se submetessem, A mão de Deus, Ao julgamento de Deus, Pelos pecados ora cometidos. E é nessa vida, E é nessa pessoa, Que nós queremos aqui, Essa noite, Falar um pouco, Sobre o verdadeiro profeta. E eu vou me deter, No versículo de número 4, E no versículo de número 5, Sobre o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, Como diz o texto, Ele é conhecido pelo Senhor. E é interessante observar, Que o sujeito que pratica a ação aqui, É o próprio Deus dizendo, Eu te conheci. Deus, Conheceu, Jeremias, Antes mesmo, Como diz o texto, Que ele fosse formado no ventre. E eu gosto muito, Porque nessa passagem, Não é que ele se formou no ventre. A Bíblia diz que, Deus falou dizendo, Eu te formei no ventre. Esse é um bom texto, Para combater, Aqueles que aderem, Ou aceitam, O aborto. Porque a vida, A concepção, A formação, Quem gera, É o próprio Deus. Eu te formei. Antes que te formasse, Eu te formasse no ventre materno, Eu te conheci. E a palavra no hebraico, Para conhecer, O verbo conhecer, Ela traz, Traz uma alusão, De algo, Muito mais, Do que, Saber de algo. Ter conhecimento. Algo muito, Técnico, Mas, De forma mais empírica, Algo, Relacional, Familiar. Ou seja, Antes que o mundo, Existisse, Ou na eternidade, Deus sendo soberano, E eterno, Ele se relacionou, Com Jeremias, Que eu, Sinceramente, Não sei te explicar, No tempo e espaço, Como isso se deu. Mas, Antes que Jeremias, Fosse, Formado, Deus o conheceu. E por esse conhecimento, Ele, Predestinou Jeremias, Para uma obra, Para uma missão. E essa missão, Seria de enfrentar, A nação, Que estava rebelde. A tribo, A região, Perdão, O reino de Judá, Que estava caminhando, Como seus irmãos, Da tribo do norte, Para o exílio, Mas o exílio agora, Seria o exílio, Babilônico, Onde eles ficariam, 70 anos cativos, Pela desobediência. E é nesse relacionamento, É nesta base, Que Deus, Conhece esse profeta. Deus o conheceu, Não porque, Viu que ele seria, O profeta chorão, Como muitos se intitulam. Porque Jeremias, Melancolicamente falando, Era um profeta, Que quase sempre, Estava chorando. Porque ele sentia, A dor do povo. Ele falava, Tem no capítulo 9, Ele fala, Aproveram a Deus, Que transformasse a minha cabeça, Em torrentes de águas, Para que eu chorasse, Dia e noite, As filhas mortas, Do meu povo. Há um episódio, Onde ele ora, Pelo povo, E Deus fala, Não ore por esse povo. Porque o juízo, Se aproxima. Era um homem, Que estava quebrantado, Porque amava o seu povo. E pela desobediência, A Deus, Ele chorou. E aqui faz, É necessário, Atentarmos, Para um falso ensinamento, Que se deu, Pelos, No ano de 2004, 2005, Depois daquele tsunami, Na Indonésia, Onde se propagou, Uma teologia chamada, Teologia relacional, Que é o teísmo aberto, Onde muitos propagavam, E neutralizavam, Os atributos soberanos de Deus, Com o pretexto, De dizer que Deus, Quer se relacionar, Com a sua criação, E ele se relacionando, Com a sua criação, Então ele não pode, Exercer, Ou executar, Tais atributos, Como soberania, Se Deus é soberano, Então ele não pode, Se relacionar comigo, Porque ele tem que, Vim para o tempo, E o espaço que eu vivo, Ele não pode saber o amanhã, O amanhã é construído, Entre eu e ele, As minhas decisões, Constroem o meu futuro, Junto com Deus, Porque Deus é o arquiteto, Da história, Então eu e Deus, Estamos construindo, A história da humanidade, E a minha história, Tendo por base, Desse falso ensinamento, Enaltecer o amor, Deus é amor, Então se Deus é amor, Ele não pode, Interferindo as minhas decisões, Se eu tenho um livre arbítrio, Que é, Intocável, Ele não pode, Determinar o meu futuro, Ele não pode, Determinar nem o futuro, Das coisas, Porque, O meu futuro, Será construído, A partir das minhas decisões, Do hoje, Do agora, E esse ensinamento, É errôneo, Porque ele quer, Colocar tanto eu, Como você, O ser humano, No centro do universo, Das decisões, Da história da humanidade, E tira de Deus, Essa capacidade, Intrínseca a ele, De ser o Senhor, Que determina, Todas as coisas, Porque o próprio, Contexto de Jeremias, Quando fala, Que eu te conheci, Mais a frente fala, Virá, Na segunda visão, Que ele falou, Da panela, Efervescente, Virá do norte, Está vindo o juízo, Ele próprio, Decretou, A vinda de, Dabucodonosor, Rei da Babilônia, Para levar, Os moradores de Jerusalém, Para o cativeiro, Como resultado, Da desobediência, Ah meus irmãos, Ser conhecido, Pelo Senhor, Não é, A base, Como fora, Como eu falei, Desse falso ensinamento, Que Deus, Viu que você, Seria, Um docinho de coco, Seria uma pessoa, Formidável, Uma pessoa linda, Maravilhosa, E Deus, Se agradou, Dos teus olhos, Do lápis, Que você passa, Do alisamento, Permanente, Que você fez, Desse seu, Sorriso, De facebook, Não foi isso, A base, Do relacionamento, De Deus, Para com a sua vida, Deus, Como diz lá em Deuteronômio, Deus olhou para a nação de Israel, E amou, A base, Do relacionamento de Deus, Para com o seu povo, É uma base, Não meritória, Mas uma base, Da graça, Do amor de Deus, Ah irmãos, Qual a virtude, Que você tem, Qual a santidade, Que chamou a atenção, Do Senhor, Para a sua vida, Para a atenção, Do Senhor, Qual foi, A obra, Ou a boa obra, Que você tenha praticado, Que cativou a atenção de Deus, Falou, Esse é o cara, Vou investir na vida dele, Esqueça esse discurso, Deus está nos céus, E nós estamos na terra, Ele é o Senhor, E nós somos os servos, Ele se dá a conhecer, Ele não é aquela pessoa, Que você procura, Achei, Deus se dá a revelar a si mesmo, Porque o mundo, A NASA, Todas as instituições, Da astrofísica, Pode permear, Todo o universo, Toda a galáxia, Chega aqui na oitava, Em cem bilhões de anos, Nunca encontrará, O trono de Deus, Mas aqueles, A quem Deus escolhe, Ele rasga o céu, Como disse o profeta Isaías, Eu vi o Senhor, Assentado, Sobre um alto, E sublime trono, Deus é que se deixa revelar, Deus é que se relaciona conosco, A primeira atitude, A ação, E a reação, Vem de Deus, E não existe coisa melhor do mundo, Do que ser conhecido pelo Senhor, Se você, É crente em Jesus Cristo, Essa noite, Se você entregou a sua vida ao Senhor, Se arrependeu dos seus pecados, Você tem, O consolo de Deus, Que Paulo falou a Timóteo, Que ora, O firme fundamento de Deus, Permanece este, O Senhor conhece, Os que lhe pertencem, Deus conhece, O seu povo, E nós somos conhecidos, Por ele, E ele se deu, Ele se revelou a nós, Como Jeremias, E é interessante, E aqui foi bem, Essa revelação se deu, Bem tranquila, Né? Essa revelação foi bem tradicional, Bem presideriana, A revelação pentecostal, Foi lá em Isaías, Né? Viu fogo e tal, Serafins, O negócio foi eletrizante, Ezequiel da mesma forma, Mas Jeremias, Jeremias talvez tenha sido um calvinista, Então foi bem tradicional, Foi algo assim, Mais assim, Escute a minha voz, Você vai fazer isso, Você vai sofrer, E ponto final, Seja fiel, Você vai lutar contra tudo e todos, Reis, Sacerdotes, Tudo, Você vai ter que ser, E eu vou te constituir, Como uma muralha, Uma muralha de bronze, Diante deles, Mas pode ir Jeremias, Sabe por quê? Porque eu te conheci, Jeremias ia enfrentar, Uma nação totalmente, Pervertida, Afastada de Deus, A tal ponto, Que tinha uma, Uma concepção errônea, De que eles, Que eles eram povo de Deus, E que jamais iriam perder, Ou iriam sofrer, As consequências do seu pecado, Acompanhe comigo por favor, Livro do profeta Jeremias, Capítulo 7, Rapidamente, Acompanhe a leitura que fará isso, Capítulo 7, Versículo 1, Palavra que da parte do Senhor, Foi dita a Jeremias, Esse foi o primeiro discurso, Diante da, Da assembleia, Do sínodo de Jerusalém, Alguma referência, Aos líderes, Ele se coloca, Diante da porta do templo, E fala, Deus mandou dizendo, Ponte a porta, Da casa do Senhor, E proclama ali, Esta palavra, E diz, Ouvi a palavra do Senhor, Todos de Judá, Vós os que entrais, Por estas portas, Para adorar-lhes ao Senhor, Assim diz o Senhor, Dos exércitos, O Deus de Israel, Emendai os vossos caminhos, As vossas obras, E eu vos farei, Habitar neste lugar, Não confieis em palavras falsas, Dizendo, Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este, Mas se deveras, Emendardes os vossos caminhos, E as vossas obras, Se deveras, Praticardes a justiça, Cada um com o seu próximo, Se não oprimirdes o estrangeiro, E o órfão, E a viúva, Nem derramar de sangue inocente, Neste lugar, Nem andardes após outros deuses, Para o vosso próprio mal, Eu vos farei habitar neste lugar, Na terra que dei a vossos pais, Desde os tempos antigos, E para sempre, Eis que vós confiais em palavras falsas, Que para nada vos aproveitam, Que é isso, Furtais e matais, Cometeis adulterio, E jurais falsamente, Quem mais incestes a Baal, E andais após outros deuses, Que não conheceis, E depois, Vindes, E vos pondes diante de mim, Nesta casa, Que se chama pelo meu nome, E dizeis, Estamos salvos, Sim, Só para continuares a praticar estas abominações, Será esta casa, Que se chama pelo meu nome, O covil de salteadores, Aos vossos olhos, Eis que eu mesmo vi isto, Diz o Senhor, Palavra dura, irmãos, Não se ouve nem um glória a Deus, Né agora? O negócio, Imagine Jeremias, Porque o ministério de Jeremias, Compreendeu-se praticamente em 40 anos, E provavelmente, Quase ninguém se converteu, Porque ele fora chamado, Para ser o profeta, Do juízo, O profeta que Deus usara, Para trazer, E anunciar a nação, O povo de Judá, Que o juízo, Isso viria através, Do império babilônico, O ministério árduo, Forte, Duro, Mas meus irmãos, Graças ao bom Deus, E Jeremias, Conseguiu cumprir o seu propósito, Porque ele, Fora conhecido pelo Senhor, E aqueles, Como eu falei, Que são crentes em Cristo, São conhecidos por Deus, Isso me faz, Me traz alusão, Me traz a mente, Ao texto, Que está no livro de Romanos, Capítulo 8, Versículo 29, Que diz, Aos que de antemão conheceu, Os predestinou, Deus conheceu, O seu povo, Tendo por, Por referência, A experiência de Jeremias, A igreja do Senhor, A igreja do Senhor, A igreja conhecida, Pelo próprio Deus, Porque Deus, Antes de todas as eras, Ele conheceu, Você, Ele se relacionou, Como você, Eu não sei, Como isso se dá, Ou se deu, Eu sei que aconteceu, E eu creio, Porque está escrito, Ele se relacionou, Conosco, Não tem como elaborar, Um plano cartesiano, Teologicamente falando, Para te dar, Mastigado, Como isso se deu, Eu só sei, Que aconteceu, Ele se relacionou, Conosco, Antes da eternidade, Antes, Perdão, De criar o mundo, E as coisas que nele existem, Deus se relacionou, Conosco, E nos predestinou, Para sermos, Conforme a imagem, De seu filho, Jesus Cristo, Ser conhecido, Por Deus, É o que vale, O que tem importância, Nessa vida, Você é conhecido, Por Deus, Deus te conhece, Você conhece, O Senhor, O verdadeiro profeta, É conhecido pelo Senhor, O verdadeiro profeta, Outra realidade, Que o verso de número 5, Nos ensina, É que o profeta, De verdade, Ele é consagrado, Pelo Senhor, E a palavra, No hebraico, É a mesma palavra usada, Que Isaías usou, Para dizer, Santo, 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 É o Senhor dos exércitos, É para demonstrar, Que Jeremias seria separado, Para uma obra específica, E essa obra se daria, Nesse ministério, De 40 anos, Repreendendo, Reis, Sacerdotes, A nação de Israel, Como um todo, Vendo o seu povo, Sendo levado, Para a Babilônia, Voltando para o Egito, E de lá, Enviando cartas, Para os exilados, E muitas dessas, Repreendendo, Mas também, Trazendo o consolo, Essa consagração, É a santidade de Deus, Que toca a nossa alma, E o nosso coração, No verso de número, Nove, Diz que Deus, Estendeu a mão, E tocou nos lábios, De Jeremias, E falou, A minha palavra, Eu ponho na tua boca, Esse toque divino, Esse toque santificador, Muda tudo, Quem se lembra, Da mulher do fluxo de sangue, A pessoa de Cristo, E ela disse, Se eu tocar nele, Quando ela tocou, A enfermidade, Fora expulsa, Destruída, Porque de Deus, De Cristo, Como ele diz, Saiu virtude, Onde ele toca, Onde Jesus toca, Aquilo que é amaldiçoado, É santificado, Por isso, Que quando Deus fala lá, Ao apóstolo Pedro, Fala, Não chames de imundo, Aquilo que Deus santificou, A santificação, E a consagração, Não é dada somente, Aos ministros, Aos profetas, Ou aqueles que tem, Uma vocação, Eclesiástica, O crente, A igreja, Fora santificada, Para ser, Instrumento, Usado, Nas mãos, Do Senhor, A Bíblia, Dizem, Efésios, Capítulo 5, Paulo fazendo um paralelo, Uma analogia, Entre Cristo e a igreja, Entre o noivo e a noiva, Ele fala, Que ele a santificou, Através da lavagem, Pela palavra, Lavagem, Pela palavra, Para apresentar a si mesmo, Uma igreja santificada, Gloriosa, Sem mácula, Nem ruga, Nem coisa semelhante, Essa santificação, E essa consagração, Alcança a nossa vida, Irmãos, Não tem como, O crente dizer que é santo, Não tem como, O crente dizer que é sal, Sem ser consagrado, E quando eu falo consagração, Eu não estou falando, Desse estereotipo, De andar, Aquele, Aquele perfil do santo, Né, Que foi criado, No contexto brasileiro, Né, Roupinha social, Né, Gravatazinho, Como eu estou aqui, Entendeu, Que eu posso ser convidido, Até com político, Né, Aí não dá, Mas santificação, É como disse Pedro, É Cristo, No coração, Como disse o apóstolo Pedro, Santificai Cristo, Em vosso coração, Na vida, No andar, No caminhar, Deus não nos chama, Para imundícia, Deus nos chama, Para santificação, E se você é crente, Em Jesus Cristo, Essa graça, Te foi dada, Porque o apóstolo Pedro, Diz, Que tudo que é necessário, Para a vida e piedade, Ele nos deu, Você tem uma reserva celestial, Use esta reserva, Para a sua vida, Não santifique-se a si mesmo, Deixe Deus santificar a sua alma, Porque ele se santificou, Como diz em João 17, Eu me santifico a mim mesmo, Para que eles também sejam, Santificados, Ser santificado, No novo testamento, Tem a mesma conotação do antigo, Ser separado, Para ser usado, Ninguém é separado, Para fazer, Para ser colocado, Ou se posicionar, Numa vitrine, Dos santos, Isso é o império romano, Onde tem o santo, Impedurado, Aqui os santos, Eles tem que ter, A movimentação, A vida, O agir, O falar, Cuidado com o erro, Da geração, Que eles diziam, Não, Deus não vai derrubar, Esse templo aqui não, Ele derrubou lá, O povo do reino do norte, Porque Jeroboão, Consagrava os ídolos, E colocou Samaria, Como capital, Da nação, E nossa capital, É Jerusalém, Nós somos eleitos de Deus, Somos predestinados, Do Senhor, Jeremias, Você está errado, Ninguém vai para a Babilônia não, Porque Deus, Vai proteger a terra dele, E o próprio Deus fala, Como é que vocês tem, Vocês são descarados demais, Isso é nova versão cearense, Entendeu? Puxa nota de rodapé, Vocês são descarados demais, Moço, Vocês falam que são povo de Deus, Dizem que eu não vou fazer nada, E entram no templo, Achando que, A perspectiva, Das paredes, Da regida geográfica, Santifica a alma de alguém, O problema, Do reino de Judá, Foi a desobediência, Que Deus nos guarde, Do coração endurecido, Deus nos livre, Dessa realidade, Não se esqueça, Aquilo que Paulo falou, Em 1 Coríntios 8, O amor, O amor, De Deus, De Cristo, O amor que procede, Da pessoa de Deus, O Bíblico, Edifica, Mas o conhecimento, Sem esse amor, E soberbece, E Deus nos proteja disso, Irmãos, O verdadeiro profeta, Ele é conhecido, O verdadeiro profeta, Ele é consagrado, E finalizando, O verdadeiro profeta, Ele é constituído, Diz o texto, Antes que eu te formasse, No ventre materno, Eu te conheci, E antes que saísse, Da madre, Te consagrei, E te constituir, Profeta, As nações, Deus, Toma a vida de Jeremias, E o coloca em uma posição, Extremamente desafiadora, Mas quando Deus, Constitui, Quando Deus quer fazer algo, Na vida de alguém, Ele faz, Jeremias morava, Num vilarejo de Anatote, Cinco quilômetros, Ao nordeste de Jerusalém, Da capital, Era a vila de profetas, Outros profetas, Eram contemporâneos de Jeremias, Inúmeros profetas, Inúmeros profetas, Mas Deus escolhe, Este homem, Filho de Uquias, Que viu, O reavivamento, Na época de Josias, Para exercer, Um dos mais difíceis, Ministérios, Do antigo testamento, Da confrontação, Mas ele, Fora constituído, Pelo próprio Deus, Para derrubar, Nações, Reinos, Líderes, E durante, O seu ministério, Ele sofreu, Um bocado, Jogaram o camarada, Dentro de um poço, Uma cacimba, Num buraco, E deixaram ele lá, Mofando na sujeira, Foi açoitado, Agredido por outros profetas, Até a concorrência, De profetas, Dos falsos profetas, Contra ele, Era grande, Mas, Aquilo que Deus falara, Com Samuel, Dizendo que nenhuma, Das palavras de Samuel, Cairia por terra, Nenhuma, Nenhuma das palavras, De Jeremias, Caiu por terra, E é tão certo, Que quando o profeta Daniel, Que estava lá, No exílio babilônico, Daniel capítulo 9, Ele fala, Eu estive analisando, Os escritos de Jeremias, E eu entendi, Que o ano, O período de desolação, Que afligiria o nosso povo, Seria de 70 anos, E eu comecei a orar, E a buscar a Deus, E veio a revelação, As 70 semanas de Daniel, E também, O livramento, Do cativeiro babilônico, Quando o homem, É constituído, A sua voz ecoa, Pelas gerações, Quando o homem, E a mulher, É constituída, Pelo próprio Deus, Constituído, Pelo próprio Deus, A sua voz ecoa, No tempo, Quando Deus, Constitui o homem, A igreja do Senhor, Nós, Fomos constituídos, Pelo próprio Deus, É por isso, Que quem lê a história, Da igreja, Vê o quanto, A igreja sofreu, Padeceu, Muitos morreram, Mas como dizia, Um dos pais da igreja, O sangue da igreja, É como a semente, Quanto mais mata, Mais ela se espalha, Porque quem, Constituiu a igreja, Foi Cristo, Ele disse, As portas do inferno, Não prevalecerão, E eu gosto, Desse texto, Dessa passagem, Porque quem sempre entende, Que é como se a igreja, Tivesse, Peso do inferno, E a gente suportando aqui, Eita, Eita o capeta, Eita, Está difícil, Não, O texto, Sabe o que o texto está dizendo? Que as portas do inferno, Não vai suportar, O machado da igreja, O inferno vai se afastando, As trevas vão se dissipando, O mal vai sendo estipado, Quando a igreja marcha, Porque o líder, O cabeça, O senhor, Da igreja, É o conhecido, Chamado, Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, O filho do Deus vivo, Esse é o verdadeiro, Profeta, Ele é conhecido, Ele é consagrado, E ele é constituído, E tendo por base, A tipologia bíblica, E finalizando, Essa pregação, O verdadeiro profeta, E todos os outros, Foram reflexo, Do grande profeta, O grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele foi conhecido, Pelo próprio Deus, Porque Jesus disse, Ninguém conhece o pai, Se não o filho, E ninguém conhece o filho, Se não o pai, E ninguém pode conhecer, Nenhum nem outro, Se o filho não quiser, Revelar, Então, Ele é o profeta, O verdadeiro profeta, Que é conhecido por Deus, E ele distribui, Esse conhecimento, A todo aquele, Que clama, A todo aquele, Que busca, A todo aquele, Que inclina-se, A Deus, O verdadeiro profeta, E eu me, Me valo, Da tipologia bíblica, É Jesus Cristo, Porque ele é conhecido, De Deus, O verdadeiro profeta, É Jesus Cristo, Por quê? Porque ele foi, Consagrado, Pelo próprio Deus, Ele foi enviado, Com essa missão, Para salvar pecadores, Como eu e como você, Para nos libertar, Do poder do pecado, E ele foi constituído, Pelo próprio Deus, E eu acho linda, Essa palavra, Porque em atos dos apóstolos, Quando Pedro, Estava pregando, Para Cornélio, Lá no capítulo 10, Versículo 42, Pedro fala, Que esse Jesus Cristo, Foi constituído, Pelo próprio Deus, Como o Senhor, Dos vivos, E dos mortos, O verdadeiro profeta, Que chama Jesus Cristo, O Senhor da nossa vida, A nação de Israel, Reunindo o reino do sul, E o reino do norte, Receberam o juízo de Deus, Pela desobediência, A nossa desobediência, Os nossos pecados, O fruto, A consequência, O nosso, Verdadeiro profeta, Levou sobre si, A ira, Que era para ser derramada, Sobre mim e você, E o nosso exílio, Babilônico, Entre aspas, Poderia ser, O inferno, Mas ele nos livrou, Da condenação eterna, Hoje não somos cativos, Na Babilônia, Do inferno, Porque ele nos livrou, Ele nos guardou, Nos protegeu, E morreu em nosso lugar, Para nos dar vida, E vida com abundância, A todo aquele que crê, Ele livra da condenação eterna, Não há mais exílio, Não há mais cativeiro, Do pecado, Ou eterno, Porque o verdadeiro profeta, Que se chama Jesus Cristo, Morreu em nosso lugar, Ai irmãos, Nós precisamos celebrar, Nós precisamos nos alegrar, Nós precisamos jubilar, De alegria, Porque o verdadeiro profeta, Nos livrou, Das correntes, Do exílio eterno, Louvado seja Deus, Pelo nosso Senhor, E salvador, Jesus Cristo, Ele é, O verdadeiro profeta, Oremos, Deus,